Aquilo tudo que a gente reclama com os alunos hoje... Fazia também, né? Era a mesma coisa. Fava tocando e pegava repertório que não era meu. Me lembro uma vez, o meu pai começou a fazer quarteto com o Claudio Cruz. Quarteto Amazônia. Chegava no intervalo ali, no almoço eu descia e o Claudio Cruz falava assim... Eu estava com 13 anos tocando um sonata de Beethoven, um concerto Mozart, uma coisa assim. Aí ele falou... Eu ouvi um concerto tchecoski hoje lá. Aí eu me falo assim... Não, não fui eu. Aí eu falei... Como não foi você? Não, não toquei tchecoski. Eu falei, mas eu ouvi... Ah, deve ter sido meu irmão, meu irmão era violoncelista. E eu tentava ver o que foi meu irmão. E ia ter um migué no Claudio Cruz. Não, você está ouvindo coisas? Acho que foi vocês aí. Hoje ele é professor universitário da Unicamp, Universidade Estadual de Campinas. Ele conta como que foi o processo de alguns meses para poder se tornar o professor de violino da Unicamp. Conta também como foi ser aluno do Paulo Bozizio, ainda com 10, 11 anos de idade, por alguns anos. Como foi estudar violino na França. Fala sobre o humor e a educação dos franceses. Fala também sobre qual violino que ele usa hoje. O breu que ele gosta, o tipo de cordas. Ele comenta também sobre tocar com espaleira ou sem espaleira. E ele fala também do momento que ele teve um clique, onde ele aprendeu o que era estudar violino. Pega papel e caneta porque esse episódio está recheado de ideias para você anotar. Esse é o podcast do Dicas para Violinistas.